Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. 14º salário do INSS. Sobem expectativas sobre liberação de novo abono em 2021. Você está no canal FENX de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. O que é o professor Walter Júnior? Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS seguem na espera sobre um parecer definitivo quanto à criação do 14º salário. A sugestão sobre um segundo abono salarial foi dada em virtude dos impactos socioeconômicos causados pela pandemia de Covid-19. Existem vários projetos de lei em trâmite, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, aguardando pela apreciação por parte dos líderes partidários. Porém, ao que tudo indica, é bastante provável que os textos sejam arquivados para uma análise futura, tendo em vista que já passou do prazo costumeiro de concessão do abono salarial. No entanto, o tema veio à tona após o INSS concluir os pagamentos de duas parcelas oriundas da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Nesses dois anos, 2020 e 2021, o INSS antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O que deixou o final do ano sem este abono? O 14º salário seria um alívio, tanto nas contas de aposentados e pensionistas, como uma injeção de cerca de 52 bilhões de reais na economia do país. Contudo, ao antecipar o abono natalino que seria pago tradicionalmente no fim do ano, ou seja, ao antecipar o 13º salário, os segurados do INSS ficarão desamparados na época em que os gastos e despesas são dobrados. No final do ano. Esta é a razão pela qual os segurados voltaram a questionar a possibilidade de viabilizar o 14º salário. Então, o que podemos dizer sobre a previsão de pagamento do 14º salário? Conforme mencionado anteriormente, não há uma data precisa para que o 14º salário do INSS seja pago, tendo em vista que nenhum dos projetos de lei em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal avançaram. Outro motivo pelo qual não é possível dar certeza quanto à liberação do 14º salário se deve ao fato de que não há recursos previstos no orçamento do governo federal para custear o abono. A previsão é que haja um investimento de 50 bilhões de reais voltados para o 14º salário, valor baseado nos custos do 13º salário. Como sabemos, sempre que se cria despesas para a União, deve-se indicar de onde sairão os recursos. Neste caso, seriam precisos cerca de 50 bilhões de reais para o 14º salário. Todos nós estávamos ou estamos torcendo por esse 14º salário desde o ano passado, porém, sempre com os pés no chão. A gente aqui nunca disse que seria aprovado, nem colocamos datas, nem dissemos o dinheiro está na conta. A gente aqui não vive para enganar aposentados, pensionistas, idosos em todo o país. Sempre dissemos que é muito complicado. É claro que a gente torce, torce muito. Eu até pensava que como 2022 é ano de eleição presidencial, seria até mais fácil. Porém, não está sendo fácil. Vejam que o projeto de lei que está no Senado Federal de autoria do senador Paulo Paim, oriundo de uma ideia legislativa, este projeto ainda nem passou na primeira comissão. não saiu do lugar desde que foi protocolado. Ele encontra-se no mesmo local há um ano e a gente não vê interesse de fazer com que esse projeto tramite. Já os projetos que se encontram na Câmara dos Deputados, eles conseguiram andar um pouco até o relator no caso do projeto de lei do deputado Pompeu de Matos, o relator foi favorável, porém, ainda precisa ser aprovado na CSSF, seguir para CFT e a Comissão de Finanças e Tributação e passar ainda na CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Sendo aprovado nessas comissões, ou seja, sendo aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto segue para outra casa legislativa, o Senado Federal. E só depois também de ser aprovado no Senado Federal é que pode ir para a sanção do Presidente da República. Se o Presidente sancionar, então, é publicado em Diário Oficial da União e passa a valer. Então, dizer que 14º salário está na conta e você pode contar com 14º salário não é verdade. E a gente não vem aqui mentir para ninguém. Aqui nesse canal se fala a verdade. Pode ter uma pessoa assistindo os nossos vídeos e pode ter também um milhão de pessoas assistindo esses vídeos. Não nos interessa saber quantas pessoas vão assistir esses vídeos. Eles assistirão tão somente o nosso canal Falar a Verdade. Então, está aí como vocês podem ver é um pensamento claro de todos que fazem canais do Youtube aposentados pensionistas. eu também sou aposentado do INSS. Eu sou aposentado como professor e recebo a minha aposentadoria do INSS. Também gostaria de receber o 14º salário. Mas isso não me dá o direito de vir aqui e mentir para ninguém. Então, essa é a realidade. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado 24 de julho de 2021. Muito obrigado a todos. que é joia do o do o do do Obrigado.